O que estava certo? Está vando até a Antártica. Está vando até... Jô! Ainda estamos em Nova Iorque. A abortar! Mergulha! 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 Desceu! Você, Quadrúpede, Spragans e Portugues? Eu Spragans, hein? Que continente é este? Manhattan. Sujou! Ainda estamos em Nova Iorque. A abortar! Mergulha! 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 Aí! O Spragans! Pera aí! O que vocês estão fazendo? Está vando até a Antártica. Anda quem?